MÚSICA Opa, aqui é o Ricardo, a gente vai aprender a introdução da música Tareco e Mariola do Flávio José. Em outra aula a gente vai aprender depois a música, o acompanhamento da música, os acordes da parte cantada, certo? Nessa aula a gente vai aprender a introdução dela, essa introdução famosíssima. O ritmo que eu estou usando é o shot, certo? O shot Flávio José é um ritmo que eu estou fazendo, ele não está pronto nesse momento, certo? Mas já dá para brincar aqui, mas se você não tem esse ritmo aqui, você pode qualquer shot que você botar vai dar certo. Deixa eu botar o shot aqui, o shot universitário que eu tenho. Certo? Ou então, deixa eu ver os pés de serra aqui, ó. Mais lento aqui, né? Ok? Então, essa questão não importa muito. O pessoal às vezes quer tocar, tem o mesmo ritmo que eu tenho para tocar, quer ter o mesmo teclado, aí fica mais difícil, né? Você vai botando barreiras aí, então o ritmo de shot que você tiver, se você não tiver ritmo de shot no teclado, coloca um ritmo de reggae que dá certo. Então vamos lá, vamos escutar em Lá menor, vamos aprender logo os acordes que é só bem facinho. Lá menor, começa no quarto grau, Ré menor, Lá, Ré e Fá. Lá menor, Mi maior, Mi maior com primeira versão, fiz só sustenido, Si, Mi, Lá menor. Aí Lá maior. Eu botei com sétima aqui, ó, Sol, Lá, Dós, Fini, I, I, Mi. Ré menor, Lá menor, Lá menor, Mi maior. Pode ser melhor com sétima aqui se você quiser, que crescenta o Ré, né? Ré menor, Lá menor, Mi maior, Lá menor, tá vendo? Ré menor, Mi, Lá menor, Mi, Lá menor, Mi, Lá menor, com a batidão, eu ativo o break. Ré menor, Lá menor, Lá menor, Lá menor, Lá menor, Lá menor, tá vendo? Eu não preciso. Aí vai. Bora aqui na mão direita, certo? Depois a gente vai juntar as duas mãos. Vamos só na mão direita aqui, ó. Mi, Ré, Mi, Fá, Fá. Vai com o dedo 3 aqui, ó. 3, 2, 3, 4, 4. Se você quiser dar um ataque melhor, né? Antes, você faz o Ré menor aqui, ó. Lá, Ré e Fá. Porque o Fá vai ficar na ponta, certo? Que é a melodia e aqui você preenche, ó. Ré e Lá. Eu ainda coloco aqui, ó. Com o polegar o Si, ó. Fica lá com sexta. Mas aí vai de cada um, certo? Esse acorde. Então, ó. Mi, Ré, Mi, Fá, Fá. Agora, nota de repita, ó. Fá, 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 Fá. Tá, 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 tá Tá, 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 tá Essa é a primeira frase. Do Do Mi Mi, certo? Do 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 Si Lá Deixa eu ver o que você faça aqui. Aqui. Você faça aqui Armando com a menota. É, faça Armando aqui, escala Armando. Então, é. Si 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 Do 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 Si Lá Sol, Fa, Mi Dedo 3, ó. Dedo 3 no Sol, Fa e Dedo 1 no Mi. Essa frase é Mi Bemol, Ré, Dó, Siní 2, 1, 2, ó. Mi Bemol, Ré e Dó, Siní Dó, Siní Diminuto, então. Dedo 1 agora, ó. Dedo 2 no Dó, Siní Dedo 1 no Mi. Dedo 2 no Sol. Dedo 3 no Lá, Siní. E Dedo 1 no Lá. Dedo 2 no Lá, Siní Dodo 3 no Lá. Dedo 2 no LáED. Dedo 3 no把它. Modernization di New Value. Bateria, deixa eu botar a bateria aqui 50 Fá, ré, ré, si, si, fá, 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 mi, mi, dó, dó, mi, mi Mi, 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 fá, mi, ré Si, si, dó, 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 si, lá Si, 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 dó, 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 si, lá Sol, si, nido, si, lá Certo? Aí o finalzinho da segunda parte A repetição da segunda parte É igual a primeira Só o finalzinho que tem essa mudança Si, 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 dó, 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 si, lá Sol, si, si, lá Mi, mi, ré, dó, si, lá Mi, ré, dó, si, lá Dez, cinco, quatro, três, dois, ó Mi, ré, dó, si, lá E tem a maneira mais moderna que é Mais moderna, mais avançada Deixa eu ver o dedo Então, eu faço aqui, ó Com dueto, ó Dedo dois no mi A gente sabe que aqui vai descer, ó Mi, ré, dó, si, lá Você vai fazer, ó Dedo quatro aqui no sol sostenido Da ponta, ó Mi, sol sostenido Ré e fá Dedo um e três Aí depois, ó Deixa eu ver É, eu tô usando só o dedo dois e três Dois e três, ó Ré e fá Dois e três no dó Dó e mi Um e dois e três no si, ré E dois e três no lá e dó Acho que melhor assim Ó, dois e quatro Mi sostenido Aí um e três, ré e fá E agora, ó Eu vou botar o três e cinco aqui Dó e mi, ó E aqui, ó Esses outros dois dedos, ó Si, ré E o dedo dois e três Um e três Lá e dó Velocidade daqui quarenta agora na bateria Pra gente treinar Ré Dois, três, quatro Bregue Agora com as duas mãos Lá menor, né Ré menor Qualquer dúvida Se você esqueceu a mão esquerda Volta pro começo da aula Relembra a mão esquerda Porque dá um branco, ó É normal Depois se você relembrar a mão esquerda A gente vai pra mão direita E outra coisa É importante já estar com a melodia Da mão direita nos dedos Pra não ficar tentando pensar Então repeta, repeta até Ficar normal Então não é, não é Nesse primeiro minuto Que você já aprende a música, certo? Então tem que ver mais vezes Tem que treinar mais vezes Pra aprender Ré menor Ré menor Ré menor Ré menor Ré menor Com bateria Tá até mais lento aqui, né? Tá em quarenta velocidade Só tem a ver, não. Mi maior. Lá menor. Dois, três, quatro. E aí você vai aumentando aos poucos a velocidade em cinquenta, sessenta. Vamos ver como é que fica. Música Você vai, vai. Uma velocidade boa aqui pra essa música. Setenta e três, setenta e cinco, setenta, já tá bom. Não precisa ser rápido, certo? Música Agora eu vou dar uma dica extra sobre ornamento, né? Essas coisinhas que eu faço, a gente vai ver agora na questão do ornamento. Mas do jeito que eu toquei antes, já vai funcionar. E nessa semana eu vou comemorar meu aniversário, certo? Vou completar trinta e cinco anos. Vou até datar o vídeo, né? A gente tá aqui em dois mil e dezenove. Esse vídeo é de dois mil e dezenove. Eu vou completar trinta e cinco anos. É quando? Dia vinte e cinco. Depois da manhã, quarta-feira. E aí eu vou fazer uma... Uma promoção. Vou fazer uma brincadeira, certo? E brindes também. Numa promoção de aniversário, tá bom? E vou até apresentar um curso novo chamado Toque Só Sucesso. Que é de outros... Instrumental. Música instrumental solada. De outros estilos. Música internacionais, nacionais, né? Claro que sempre clássicos da música, certo? Eu trabalho muito com música... Essa música que o pessoal faz hoje em dia. Música de massa, né? Música descartável, né? Eu trabalho com esse tipo de música. Eu trabalho com música de qualidade. Apesar que a música de hoje tem muita música de qualidade sendo feita hoje, certo? Mas aí eu tô trabalhando com os clássicos. Que é muito legal. Eu me identifico muito, né? E o pessoal que me segue também se identifica. Então pra participar dessa minha festa de aniversário, né? Online aí. Digitado essas brincadeiras que eu vou fazer. Eu deixei o link abaixo, certo? O link abaixo desse vídeo. Você clica e vai se cadastrar. Pra receber aí a confirmação de sua participação. E a gente vai deixar aí no dia, na quarta-feira, dia 25. Brindes, né? E também... E também uma promoção também interessante. Pra vocês participarem aí do Portal Brito Brasil. Tá bom? Então vamos aqui na parte do... Ó, então eu faço, ó. Ó... Ó... Então... Ó... Faça só... Faça só... Faça só... Mi... Mi... Faça só... Faça... Mas você foca no Fá. Faça... 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 Faça o Fá Mi 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 Agora aí vocês deram a treinar Mas se tocar sem a ornamentação Essa ornamentação é uma técnica mais avançada Para quem já está com um nível melhor E para quem está começando aí Tenta fazer mais limpinho mesmo o som Fica bonito também, ok? Grande abraço e até a próxima aula A gente vai aprender A fazer o acompanhamento dela Nessa semana ainda Eu vou postar a próxima aula